A nave espacial Soyuz MS-03 completou hoje sua viagem terrestre à plataforma de lançamento na base de Baikonur. A base de lançamento está localizada no Cazaquistão e é administrada pela Rússia. A próxima missão da Soyuz, a Estação Espacial Internacional, está prevista para o sábado que vem. A nave transportará os astronautas Peg Witson, da NASA, o francês Thomas Pesquet, da Agência Espacial Europeia, e Oleg Novinsky, da Agência Espacial Russa. A engenheira de voo Peg Witson já viajou à Estação Internacional duas vezes, primeiro em 2002 e depois em 2007. Ao todo, o Peg passou 376 dias no espaço. Com isso, ela se tornou a astronauta mais experiente da NASA e uma das mais experientes do mundo. Já o francês Thomas Pesquet realizará seu primeiro voo espacial. O comandante Oleg Novinsky, por sua vez, viveu a bordo da Estação Espacial Internacional durante cinco meses, entre 2012 e 2013. E então, ela sempre foi foe parecido. E aí Obrigado.